Então, para você começar, a primeira coisa que você tem que ter na mente é que antes de você começar a investir, você tem que tentar se livrar das dívidas. Então, o primeiro ponto que é sempre interessante tocar é dívidas, galera. Porque a gente sabe que o brasileiro usa muito cartão de crédito e a gente sabe que os bancos conhecem isso, conhecem essa gana que o brasileiro tem de ter coisas que às vezes não podem comprar à vista, acabam utilizando cartão de crédito ou fazendo financiamento, etc. Então, quitar as dívidas é bem importante para você iniciar, sim, essa trajetória de investimento. Porque antes de você começar a investir, você tem que começar a quitar essas dívidas. Porque normalmente, e no Brasil, a gente vê claramente os juros são muito maiores que o rendimento que você pode ter com investimentos. Então, a gente tem que colocar isso na balança e 99,9% das vezes as dívidas, os juros, vão ser muito maiores do que propriamente o investimento que você vai colocar. Então, você tem que sempre tentar ficar com as costas limpas antes de começar a investir, independente do ativo que você queira investir. Seja renda fixa ou renda variável. Isso mesmo. Antes de você começar a investir, propriamente dito, que é o nosso tema da live, antes de você fazer a sua primeira aplicação, você tem que dar um passo atrás. É tipo, se a sua casa está pegando fogo, antes de fazer uma reforma ou começar a melhorar ela, decorar, você tem que apagar o fogo. É basicamente isso que a gente tem que fazer um passo antes, né? Que você tem que quitar as suas dívidas caso você tenha, né? Caso você não tenha, então essa parte você acaba evitando. Sim, só pra tocar num ponto antes, né? Assim, claro, a gente sabe que às vezes você faz um financiamento de apartamento, né? De a longo prazo, ou algum outro financiamento de longo prazo. Claro que você consegue ir quitando esse financiamento, tentando amortizar pra você quitar o mais rápido possível. E você pode fazer em paralelo, tentar começar a ter um investimento, a ter uma reserva de emergência, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas assim, o objetivo é sempre tentar quitar o mais rápido possível essas dívidas que você tenha, né?